Chegamos na loucura, olha o tamanho desses brinquedos, galera, eu tenho medo de altura do caramba Vamos aí, vamos aí, olha a montanha russa, vou não, viu, eu não vou não, você tá louco, mano, você é doido, e você tá botando fogo aí, né, cara E o homem tá botando fogo ali Tio da van, ó aqui o tio da van, a excursão, a excursão, caravana pronta, faltou só o Gui Napolitano, tamo aqui com o André, Joãozinho, tamo aqui Aí, ó, vamos ali, morrer de medo agora, né, tio da van? Bora, 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 bora Vambora, tio Marcos, excursando o tio Marcos aí, ó Bilzeira Cadê o homem? Minha mão já tá gelada de tanto medo já Vou botar o jovem no pedro ali, ó Olha aqui, geladona Vambora, bora, 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 b Oi galera, vamo! Partiu! Vamo! Bora! Caralho! Já foi da primeira vez esse The Boy Beijo, vamo! Assim rapidão, fecha Dá uma segurada Eu tava olhando aqui ó Caralho! Caralho! Tô vendo um banho! Ai meu fã também! Ferrou! Caralho! Que isso, mano! Tô enxocado! Mano do céu! Foi! Mano do céu! Foi! Ih! Ih! Não filma! Ah! Ah! Caralho! Mano do céu! Mano! Mano! Ih! Que isso! Caralho! Que bonito! Ah! 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 Até a Nazi!